Galera, rolo da herança do Gugu Liberato tá rolando até hoje Tiago Salvatico, o cara tá tentando provar que teve um suposto romance com o Gugu Zola minha gente, com o Gugu, o que você acha minha gente? Vamos ver, é muito de paredão, que roda a vinheta Voltamos minha gente, estamos de volta aqui direto e reto no seu canal do Guga Eu sou o Guga, o seu anfitrião das tretas Vamos tá continuando falando do rolo, do rolo que tá dando sobre a herança do Gugu Gugu Liberato, apareceu tempos atrás o Tiago Salvatico Tiago Salvatico, um ex-envolvimento que o Gugu teve depois da morte do Gugu A briga por causa da herança de Gugu Liberato continua rendendo uma enorme polêmica na justiça Principalmente por conta dos barracos Recentemente o patrimônio do apresentador foi avaliado em mais de um bilhão E agora Tiago Salvatico voltou a aparecer na história Tiago Salvatico, pra quem não tá sabendo É um suposto envolvimento com o Gugu, namorado do Gugu Depois da morte do Gugu, Tiago Salvatico apareceu Diz o Tiago Salvatico que ia nas gravações Que as cozinheiras conheciam ele Olha lá, o rapaz já está com o processo em andamento há algum tempo Mas a revista divulgou um trecho polêmico de um desses Marina Liberato E Gugu, namorado de uma das filhas do famoso Chama o suposto ex-namorado Seu pai de aquele gay lá Gugu, namorado além da fala considerada homofóbica A jovem declarou que vê o homem como um oportunista Disparou que ele quer ganhar dinheiro em cima de Gugu Desde 2019, quando a morte aconteceu Tiago tenta provar na justiça Que teve um relacionamento É, minha gente, tá pegando fogo É treta, minha gente Ele apareceu depois da morte de Gugu Querendo aí O que você acha, minha gente? O cara tá atrás de Rei Dindinha? Olha lá, o Tribunal de Justiça Responsável pelo caso Havia exposto em 2022 E não entendeu o romance como união estável Ele tá tentando provar que é uma união estável Mas ele novamente resolveu abrir o jogo E fazer um desabafo sobre essas polêmicas Em conversa com a equipe de Léo Dias O homem declarou que não tem permissão de falar sobre o processo O processo tá em segredo e justiça Gugu e namorado Gugu e namorado Por outro lado Não disse que conseguiu entender Lamento o comportamento homofóbico de Marina Da filha Da filha de Gugu É, minha gente Tiago Salvatico lamenta a atitude polêmica Suposta Fala homofóbica da filha de Gugu Liberato Tá pegando fogo, minha gente A filha do Gugu não tá aceitando aí O cara aí, ó Querendo morder aí, ó A herança do Gugu É, vamos ver o destranho Deixa eu deixar a história É treta, minha gente A gente volta aí com mais informações aí A polêmica história do Tiago Salvatico O cara vai ficar com dinheiro ou não vai, minha gente? O que você acha? Tchau, gente O Gavol tem instantes aí A polêmica história do Tiago Salvatico A polêmica história do Tiago Salvatico O Gavol tem instantes aí A polêmica história do Tiago Salvatico A polêmica história do Tiago Salvatico